Rafael, como que eu promovo o meu estúdio de pilates? Me ajuda aí! Fique tranquilo, fique tranquila. Hoje eu vou dar três dicas e mais uma dica bônus de como você pode promover o seu estúdio de pilates. Vamos lá? Então é isso aí, hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode promover o seu estúdio de pilates tentando gastar pouco. Só que antes disso, ativa o sininho, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente, tá bom? E dá um joinha se você gostou também do conteúdo. Primeira forma que eu acho que hoje você não pode negligenciar de maneira nenhuma é através do seu Instagram. Então o seu estúdio de pilates precisa ter um Instagram. Ou você, pessoa física, precisa ter um Instagram na qual promova o seu estúdio de pilates. De maneira geral, as pessoas gostam mais de se relacionar com pessoas. Então, um estúdio tende a ser uma instituição. Pode ser que as pessoas não gostem tanto de se relacionar. Mas isso eu sinceramente não vejo como um problema. Você pode ter tanto uma conta pessoal, conta do estúdio e nas duas promover e na do teu estúdio você realmente ser a cara daquilo. Só que o Instagram é uma coisa que você precisa ter em mente e muito clara. Você precisa resolver o problema das pessoas e não se autopromover. O que é isso? Responda a seguinte pergunta. Por que as pessoas te procuram? Por que as pessoas querem fazer pilates? Qual é o problema que elas têm que faz com que elas busquem e procurem um lugar para fazer atividade física? Se você conseguir responder essas questões, você tem que produzir conteúdos, vídeos, imagens, lives, reels, tudo voltado para resolver o problema dessas pessoas. Por exemplo, eu vou dar uma situação hipotética. Imagina que você descobriu que grande parte do teu público é de idoso. Então você tem que produzir conteúdo específico para idoso. Ah, o idoso pode fazer pilates? Vou responder essa dúvida agora para você. Quais os benefícios do pilates para o idoso? O pilates ajuda a melhora da marcha do idoso? Enfim, você tem que pensar em todos esses aspectos na qual eles têm dúvidas, problemas e querem saber respostas. E você vai ser o profissional que vai dar essas respostas. Então quando você tiver o seu Instagram, pensa sobre isso. Você tem que ter uma conta para resolver o problema das pessoas. A segunda forma de promover o seu estúdio gastando pouco ou quase nada, são com pequenos eventos. Por exemplo, tentar promover um evento numa praça, no dia do pilates, sei lá, o pilates day na praça, você vai ali e vai dar um aulão de pilates, você e os demais instrutores do seu estúdio, vai levar uns matches para lá, umas bolas, uns acessórios, vai colocar ali uma banquinha e todo mundo ali vai poder fazer aula de graça. Por exemplo, imagina que legal você se tornar uma referência na sua cidade ou na sua região, provendo essa aula, na qual um monte de gente vai participar. E você pode pegar ainda o nome desse pessoal, o telefone desse pessoal, criar um grupo de WhatsApp, talvez fazer um voucher dando para eles uma aula experimental para fazer no seu estúdio, ou duas aulas experimentais. Então isso é uma forma legal, bacana, não é difícil de fazer e é diferente das demais. E você gasta muito pouco, você vai ter talvez ali um custo de colocar uma fruta, ou talvez alguém que você queira levar para lá, ou talvez um folder, mas é um valor muito baixo diante dos benefícios e do retorno que você pode ter. Fora que, se você fizer uma ação, fala assim ó, para todos os alunos do seu estúdio, pessoal, no dia X vai ter uma aula lá no parque tal, e cada um de vocês está convidado para participar e pode levar dois amigos para estar lá com a gente. Imagina só, se cada um levar um amigo ou dois que seja, o quanto de oportunidade que você vai ter de mostrar o Pilates também para essas pessoas e elas se tornarem seu cliente. A dica número três, talvez para alguns de vocês vai ser um pouco difícil, vai falar, ah, eu não sei mexer com isso. Mas olha só pessoal, vale muito a pena. A dica número três é tráfego pago. O que é tráfego pago, Rafael? São anúncios. Então, anúncios no Instagram, anúncios no Facebook, ou anúncios no Google, por exemplo. Olha pessoal, eu sei que quando a gente fala isso, logo vem a sua mente, ah, eu vou ter que gastar muito dinheiro, eu vou ter que contratar uma empresa, ah, eu não sei mexer com isso, isso é muito complicado. Não é bem assim. Hoje em dia, com 200 a 300 reais ao mês, você já consegue criar pequenas campanhas através do Google Ads ou do Facebook e Instagram Ads. Claro que se você tiver mais valor, mais dinheiro para investir, é melhor, mas você consegue começar pequeno. E o legal dessas campanhas é que você consegue atingir especificamente quem está na sua região. Você pode delimitar isso. Eu sei que talvez você fale que não tem tanta experiência, que é um caminho difícil, mas eu vou falar por conta própria. Isso vale a pena porque te traz clientes que talvez você nunca teria conseguido atingir ou abordar por um outro caminho orgânico. Então, pensa um pouco sobre isso, reflete um pouco sobre isso, tem muito conteúdo gratuito sobre isso na internet. Tenta ver uma empresa que de repente pode te ajudar começando com um valor mais baixo e faz uma experiência. Se isso não for bom para você, tudo bem, encerra. Mas e se for bom, quanto de dinheiro talvez você já não desperdiçou em cima disso? Faz uma conta simples. Por exemplo, olha, eu, hoje o valor da minha mensalidade média, Rafael, o valor da mensalidade média é 250 reais. Começa então a investir nesse valor, ou o dobro desse valor, 500 reais. Você fala, olha, eu vou investir todo mês 500 reais nisso. Qual é a conta que você tem que fazer? Bom, se eu vou investir 500 reais por mês, eu preciso ter pelo menos dois novos clientes que venham desses anúncios. Se você conseguir, está ótimo. Você já está pagando a conta do mês e se esse cliente continuar com você, você vai ganhar muito mais dinheiro. Conta simples. Faz três meses de anúncio. 500, 500 e 500. Deu? 1.500 reais. Se você conseguir ter cinco clientes, cada cliente pague 200 reais por mês, cinco vezes 200, logo vai dar mil reais. Então, todos os meses você tem mil reais advindos desses clientes que vieram do teu investimento de 1.500. Se esses clientes ficarem seis meses com você, vocês têm 6 mil reais contra 1.500 de investimento. Isso vai te dar um lucro de 4.500 reais. Essa conta que você tem que fazer, eu acho que vale a pena pelo menos você tentar. E agora a dica bônus. Mas antes disso, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, é mancada tua, hein? Vamos lá. A dica bônus é o seguinte. Nada vai promover mais o teu estúdio e melhor do que os próprios clientes que você já tem. Porque você não pode obrigá-los a fazer propaganda tu. Mas eles vão te indicar com muita frequência e com muita intensidade se você conseguir resolver o problema deles. O que é o problema deles? Eles chegaram até o teu estúdio com um objetivo, com um sonho, com um problema. Ah, o meu problema era dor nas costas. Você tem que resolver isso. Ah, o meu problema era caminhar melhor. O meu objetivo era não ser mais sedentário. O meu objetivo, o meu sonho era ter uma vida mais ativa. Se você consegue resolver os problemas dessas pessoas que chegam até você, elas serão muito gratas a você. E eles serão os melhores propagandistas que você vai ter. Então essa dica bônus é muito valiosa. Porque ninguém vai publicar você melhor e falar melhor de você do que os seus próprios clientes. Mas eles só farão isso se você tiver a capacidade de resolver os problemas deles. E como que você tem essa capacidade? Só existe uma forma, que é se capacitando. Você nunca vai ser um profissional exemplar e de qualidade se você não se capacita. Se eu pedir agora pra você, fala dois profissionais que vêm à sua mente que você admira muito. Fala dois. Você vai pensar. Você pode ter certeza que esses dois profissionais que você admira, eles se capacitam e muito. E já estudaram e muito. Então se você quer resolver o problema das pessoas e se tornar uma referência, você precisa se capacitar. E eu vou te falar uma coisa. Se você tiver essa capacidade de resolver as dores, os problemas dos seus clientes, você nunca vai ter falta de cliente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o joinha. Comenta aqui se você tem mais alguma dica valiosa pra dar pra gente. Comenta também aqui a tua dúvida que a gente vai responder e te ajudar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!